Música Um trabalho que só existe dependente da tristeza alheia e se constitui pela solidão, baseado na memória daqueles que já não reinam mais entre nós. Nós estamos falando da profissão de Ernesto, que é o último artesão de lápides da região e que tem a sua história contada no curta-metragem Poeira, produzido pela TV Ovo e dirigido por Paulo Tavares. Poeira foi escolhido pelo júri popular o melhor curta-metragem e levou para Joel Cambrai o prêmio de melhor ator no Festival Santa Maria Videocinema, que aconteceu nos dias 21 a 25 de novembro e esse ano teve como tema Atuar e Mudar as Coisas. Para comentar um pouco mais sobre o processo de produção, os bastidores e, é claro, sobre a premiação recebida, eu chamei o diretor do filme Poeira, Paulo Tavares, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Paulo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Então tá, muito obrigada por ter vindo. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta sobre o personagem principal, o Ernesto. Queria saber um pouco mais sobre como foi o processo de pensar ele. E ele é um personagem bastante cara fechada, assim, no começo, né? Muito simpático. Mas, no fim, ele acaba cativando o público. Como é que foi pensado esse personagem? É, o personagem, na verdade, para falar do personagem, eu acho legal falar de como surgiu a ideia do curta, né? O curta, ele surge quando eu visito uns parentes em Toropi. E aí, a gente estava passeando no campo e eu encontro uma pedra, uma pedra bruta, né? E aí, essa pedra eu olhei, assim, parecia que tinha alguma coisa escrita, mas não identifiquei o que era. Daí, por que eu acho outra? E não, realmente, tem alguma coisa escrita. Daí, eu fiz um comentário, ah, isso aqui parece uma lápide. Porque ela não tinha muito cara de lápide, era uma pedra quadrada. E aí, a menina que estava comigo, que era filha dos proprietários, ela disse, não, isso aqui era um antigo cemitério. E aí, surge a ideia de fazer o curta, que na época não tinha nome ainda, mas é o poeira, né? E a história básica era contar a história da pessoa que fazia aquelas lápides, né? Claro que depois, no filme, ele acaba que as lápides são melhores trabalhadas, né? Mas como a gente construiu o Ernesto? O Ernesto, a gente construiu primeiro de pesquisa, né? Para depois a gente trabalhar a questão do ator. Então, a gente pesquisou na região de Toropi, Toropi, basicamente. A gente visitou todos os cemitérios, fez imagens, fotografias de túmulos e coisa. E buscando esse personagem, entrevistamos, inclusive, pessoas da comunidade para saber um pouco, por exemplo, assim, da vida, né? Das pessoas daquele lugar que, na verdade, é depois do Angico, né? Perto de Santo Inácio, é entre Angico e Santo Inácio que a gente escolheu para ser a locação do filme e foi onde surgiu a ideia do curta, né? Então, o personagem foi construído de uma maneira próxima à pedra, né? Como ele estava trabalhando a questão da pedra, então, essa aridez que tem uma pedra, a gente tentou trabalhar no roteiro e depois também na atuação do ator para que essa aridez ficasse consolidada no filme, que a aridez de uma pedra fosse o tom do personagem. Então, a gente trabalhou muito com essa questão. Claro, por exemplo, um curta-metragem, a gente geralmente não tem muito tempo para ensaio, né? Mas no Poeira, como a gente tinha uma outra necessidade também, que era o ator aprender a lidar com a pedra, a entalhar pedra, que ele não sabia. Então, a gente teve mais tempo de ensaio, a gente praticamente teve uns três meses de ensaio. Então, a preparação do ator, do personagem e do ator, ele começa na pesquisa. Então, a gente, quando tem uma ideia, e aí pesquisa para que a gente não cometa nenhuma gafe, né? Botar alguma coisa no curta que não tenha a ver com uma possível realidade, né? Então, foi todo esse trabalho de preparação, tanto na pesquisa do tema, quanto na questão da pesquisa do ator, quanto o personagem, para achar o tom daquele senhor ríspido, que fala difícil, né? De uma relação conflituosa dele com, no caso, o outro personagem, que é o José na trama do Poeira. E, realmente, ele ficou bem, assim, árido, ríspido, como... Sim, isso era a nossa proposta. Deu bem certo. E quanto tempo duravam as gravações, assim? Como é que foi esse processo de gravação mesmo? O processo de gravação, nós, inicialmente, tínhamos planejado nove dias para rodar o filme, né? A gente foi numa sexta-feira e até naquele final de semana e no outro a gente teria que terminar. E aí, no final das contas, a gente foi gravando e reajustou o cronograma e acabou rodando em oito dias. Então, a gente começou a gravar, não lembro se na sexta ou no sábado, acho que foi na sexta-noite, e fomos até o sábado da outra semana. Então, foram exatos oito dias de gravação. E o filme tem uma cor, assim, terrosa, né? Ele é bem padrão nesse sentido. E também os enquadramentos, eles são bem pensados, dá para ver que foi planejado. Qual foi a intenção de vocês, assim, com essa cor, com esses enquadramentos? É, tem alguma coisa que eu não vou poder dizer, porque senão eu vou estar dando spoiler, né, no filme. Mas alguma coisa, sim. Claro, a cor, ela foi pensada, ele, desde o início, quando a gente escreveu o projeto do filme, não o roteiro, mas o projeto do filme, porque ele participou do edital do Governo do Estado, do FAC, né, do 12º Prêmio Essine, e lá deixava claro que o filme teria uma cor próximo à pedra. Não foi bem aquela cor inicial que a gente tinha programado, até porque a gente não sabia ainda que pedra a gente ia trabalhar. Mas quando a gente achou a pedra, que é a pedra arenito, que ela puxa um pouco para o rosa, assim, né, então o filme assumiu essas cores da pedra, né, que era a ideia, assim, de aproximar não só o personagem da pedra, mas também o cenário, o figurino, tudo o resto também foi trabalhado para que ele tivesse essa mesma cor da pedra. Então, é por isso que ele puxa um meio para um rosa, assim, né, não é bem uma cor de rosa, mas se a gente vê a pedra trabalhada, né, o arenito depois dele esculpido, ele fica na tom do filme, né, então esse filme, puxando para o rosa ou para o amarelado, não amarelado, mas um, como é que eu vou te explicar que cor, é uma cor, enfim, a cor da pedra, né, então a gente buscou todo um amareladinho, vamos dizer assim, bem puído, né, então a gente buscou essas cores para dar o tom e aproximar daquilo que a gente estava trabalhando, então não é o seu pessoal personagem que é como uma pedra, é todo filme, todo enredo, e a gente vai trabalhando como se fosse uma pedra. E dá toda uma unidade, né? Exatamente, exatamente. Aí tu tinha falado também dos planos, né, a gente também pensa o filme nessa questão de planos, por exemplo, geralmente um filme começa com um plano aberto, onde localiza o ambiente onde vai cedar a história, né, e no Poeira a gente optou, não, a gente já começa meio que na atividade do seu Ernesto e o filme vai ter um primeiro plano aberto lá na metade dele, né, um plano mais aberto, um plano geral, no caso, né, plano médio ele já tem no início, mas no início é isso, é plano fechado, plano médio, então são planos mais fechados, que isso é um pouco da concepção do filme, né, para entender o porquê, aí só vendo o filme, né, não posso falar mais, porque senão eu vou acabar entregando. Então tá, a gente vai para um intervalo rapidinho, mas fique aí, porque na volta a gente vai falar um pouco mais sobre a premiação e também, é claro, assistir a produção. Até já! Estamos de volta com o Curta na TV, pela TV Câmara, e eu estou aqui com o Paulo Tavares, que é diretor do Curta Poeira. E eu quero saber agora do Paulo como é que foi receber esse prêmio, né, que foi o prêmio de melhor ator para o Joel, o Joel Cambraia, e foi também o júri popular escolheu como melhor curta. Como é que foi esse processo e qual a importância também de ter o festival aqui de cinema? Vou começar pelo fim, então. Eu acho que Santa Maria produz muito audiovisual, né, e isso há muito tempo, desde a época do Super 8, né, então tinha um movimento que trabalhava essa questão do cinema, depois um tempo foi, vamos dizer assim, parou-se as produções ou diminuiu, e depois, aí nos anos 80, 90, a gente começa a retomar a produção do audiovisual em Santa Maria, e ela tem crescido gradativamente ano a ano. Então, ter o Santa Maria Video Cinema é fundamental para que a gente consiga mostrar os nossos trabalhos, né, porque muitas vezes a gente roda os filmes, a gente sabe que fulano rodou o filme, mas acaba não conseguindo ver porque não tem lugares para exibição, e aí o festival é um dos momentos que a gente tem essa oportunidade. Agora a gente está tendo outra oportunidade, que é esse programa que vocês estão se desafiando a desenvolver aqui, então eu acho que é muito importante para que a gente consiga mostrar as produções locais. E receber, por exemplo, o prêmio no festival, ele é bastante incentivador, não que a gente faça filmes para ganhar prêmios, né, a gente faz filmes para serem exibidos. O prêmio, ele vem como uma, vamos dizer assim, uma valorização ao trabalho, né, e um incentivo para a gente continuar produzindo novas produções. Receber o prêmio de melhor ator para o Joel, para mim, eu já estava, eu já senti, vamos dizer assim, satisfeito, porque realmente, assim, sem o ator Joel ali naquele filme, o filme provavelmente seria outro filme. E o Joel se jogou de corpo e alma no personagem e fez com que ele conseguisse dar o perfil do personagem que a gente queria. Então o filme deve muito ao Joel, então fiquei muito satisfeito com a premiação do Joel, né, como melhor ator na mostra local do Santa Maria Vítica Cinema. Depois, né, no dia seguinte, depois a premiação, em virtude de um, vamos dizer assim, de um contratempo na organização do festival, acabou que a gente teve a surpresa de ter ganhado também o Júri Popular. E para mim é muito interessante, porque, por exemplo, tem um corpo de jurado que avaliou qual é o melhor filme e tem o público que avaliou qual é o melhor filme na concepção dele. E a gente ganhou justamente a do público. Então eu acho que quando o filme, ele é reconhecido pelo público, é a melhor coisa que a gente tem. Então a gente teve dois prêmios que eu considero muito importantes, que são o do melhor ator e o do juro popular, que é um reconhecimento do público, né. Então o público, ele agradou o público, né. Então isso já é uma grande satisfação. Então nós da equipe do filme, tanto o Joel quanto o resto da equipe, a gente está muito satisfeito com essa conquista no Santa Maria Vítica Cinema. E eu tinha assim meio que uma frustração, porque quando a gente produziu o filme, o Santa Maria Vítica Cinema tinha parado de acontecer, né. Então, e uma das coisas que eu queria era mostrar o filme no Santa Maria Vítica Cinema, né. E aí o Santa Maria estava há três, quatro anos aí sem realizar e era meio que uma frustração não ter conseguido. Mas como veio essa amostra esse ano, e eles permitiram que produções mais antigas pudessem participar, porque o festival, ele geralmente tem uma da janela de dois anos, né. E o filme já foi lançado em 2015, então já passava desse tempo. E como a amostra local permitiu, então foi bastante importante, e aí permitiu que o Curta fosse exibido e consequentemente a gente ganhou esses dois prêmios, né. Então, muito satisfeito com o resultado. E para produzir esse filme, vocês tiveram algum auxílio de algum lugar, assim? Sim, o filme, ele participou de um edital, acho que no final de 2013, do FAC Estadual, Fundo de Apoio à Cultura, no 12º Prêmio ICIMI, e a gente ganhou um prêmio para realizar o filme, né. Então, um total de 80 mil reais para a realização do filme, que para esse tipo de filme é um valor considerável, mas também é um valor, vamos dizer assim, que dá para fazer, mas não dá para fazer naquele filme, porque, inclusive, o nosso filme, ele foi rodado longe de Santa Maria, né, a 70 quilômetros de Santa Maria, uma arte bastante difícil, que é a questão das pedras ali, enfim. Mas, enfim, então o primeiro prêmio foi esse, que foi o que permitiu a realização do filme, né. Então, e depois a gente, então, teve os prêmios aqui de Santa Maria, né, no 12º Santa Maria Video Cinema. Então, isso foi, é bastante importante e para que a gente consiga desenvolver o trabalho. É um filme bastante premiado, então, já, se for pensar, né. Já tem alguns prêmios. Então, me conta, como é que foi a escolha do elenco? O Joel, a gente já sabe, né, que recebeu esse prêmio, e os outros eram atores profissionais também? O Joel, a gente, quando saiu o resultado de que a gente ia fazer o filme, tinha condições financeiras de fazer o filme, aí foi um dos primeiros. Eu tinha dois atores de Santa Maria que eu estava pensando em fazer esse filme. Um era o Joel. E aí, na época, eu precisava de um personagem mais magro, né. O segundo ator, ele estava mais gordinho na época, né. E aí acabei não falando com ele, né. Então, aí eu optei pelo Joel. Mas também, sabendo que o Joel era a minha primeira opção, né, por conhecer o trabalho de Joel e eu acreditar que aquele personagem ficaria bem com o ator Joel. E realmente concretizou depois, através dos ensaios, enfim. O restante do elenco, eu tenho mais dois, um ator convidado, que é o Paulo Saldanha, que era a minha segunda opção para o personagem. E depois também a Denise, né, que foi também preparadora do elenco e também era atora profissional. Os outros dois, que é o José, que é o que, na verdade, contracena a maior parte do tempo com o Ernesto. Ele não é ator. Ele nunca tinha feito nada e só fez isso até o momento, né. E a dona Ana também. A dona Ana era uma senhora que viu que a gente estava chamando pessoas para fazer o teste do elenco. Ela se enquadrou dentro de um dos personagens que a gente estava divulgando, que queria. E ela foi super bem no teste e a gente escolheu ela. Então, nós temos três atores profissionais e dois atores não profissionais. Aí tem mais alguns figurantes aí que é a equipe, é o pessoal da comunidade, enfim. E quanto à equipe, assim, como um todo, quais foram as maiores vitórias de vocês ao longo do processo de gravação e quais os maiores desafios que vocês enfrentaram? Olha, eu acho que é uma das maiores vitórias a gente ter conseguido fazer o filme, né. Porque ele é um filme que tem várias dificuldades para ser falado. Uma questão é a questão do trabalho com a pedra, né. Que era uma coisa que a gente não sabia quando a gente tinha o roteiro na mão que dizia algumas informações, mas tinha outras que não. E aí a gente não sabia como que trabalhar essa pedra. Então, essa foi uma grande dificuldade. Outra grande dificuldade foi que o filme previa algumas cenas com animais. Quando a gente estava fazendo o roteiro, que foi feito na... Quando eu estava fazendo o curso de direção na Escola de Cinema da Arce Ribeiro, no Rio, uma das condições para o professor que tinha nos dados para não constar no roteiro era criança, era que chovesse e com animais. E no poeira a gente coloca animais e coloca a junta de bois, né, carroça e coisa. E essa questão de ter os animais causou um certo estresse na equipe, né. Até para a gente não conhecer os animais, os animais também não estão familiarizados com muita gente ao redor. E isso, no primeiro dia de gravação, causou um certo transtorno. Mas aí no segundo dia, que foram duas diárias com os animais, o segundo dia foi mais tranquilo. Daí a gente já mudou um pouco a estratégia de trabalho e aí já foi mais fácil. Mas no primeiro dia da gravação com o animal foi bastante estressante. Então essas duas coisas, assim, que eu acho que são os maiores desafios para nós. E sem contar que a gente rodou 70 quilômetros longe de Santa Maria, longe de tudo, lugar que não pegava celular. Então qualquer coisa, às vezes, a gente tinha que fazer uma viagem para ir até a sede ou até outro lugar para resolver um problema pequeno, porque a gente não tinha, muitas vezes, telefone. Então as dificuldades para rodar esse filme foram essas, basicamente, as mais difíceis. Mas vocês passaram por cima disso? Não, passaram por cima disso e a gente está muito satisfeito com o resultado do filme. O filme a gente tem exibido em escolas, feito várias sessões. Agora esse ano não tanto, mas a gente está fazendo frequentemente sessões. E todas as sessões que a gente exibe, a gente nota uma boa receptividade do público. E, geralmente, a gente faz debate depois do filme. Então a gente fica, pelo menos, uma meia hora conversando e daí o pessoal tem opiniões, concorda com algumas coisas, o filme discorda de outras, mas aí a gente explica o porquê de certas coisas e o pessoal acaba concordando que o rumo que a gente deu para a trama deveria ser esse mesmo. Geralmente tem opiniões contrárias no público. Ah, por que não aconteceu isso? Por que não aconteceu aquilo? Por que não aconteceu aquele outro? Mas é que tem uma lógica. Quando a gente explica o porquê que foi escolhido aquilo, que é a nossa premissa do filme, aí o pessoal começa a concordar. E aí concorda e a gente pergunta Ah, e o filme tinha que ser diferente? Agora estou sabendo isso? Não, agora sabendo disso, não tinha que ser diferente, não. Deve ser bacana essa troca, né? Muito, é muito satisfatório exibir o filme e debater com o público. Eu acho que o cinema, uma das coisas que ele serve é para reflexão. E o poeira é um filme para reflexão. Ele não é um filme para mim ver e ir para a casa feliz da vida. Não, é um filme para mim ver, analisar os acontecimentos, as ações, as coisas que acontecem nele e refletir sobre isso. E foi dessa maneira que foi pensado o Curta. Então, por isso que a gente faz questão. Quando exibe e tem condições, a gente debate com o público e geralmente que dava eu ou o Joel junto, né? Então, o Joel tem participado de muitos debates, né? Do filme comigo e a gente fica muito satisfeito a cada exibição com o debate que acontece. Que legal. Eu acho que os nossos espectadores já estão ficando curiosos, né? Para assistir o filme. Sim, eu acho que o pessoal vai gostar. Espero. Paulo, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente aqui. Muito sucesso nas suas próximas produções, né? Obrigado. Eu que agradeço e sucesso aí ao programa. Obrigada. E você aí de casa, então, se aconchega no sofá, pega sua pipoca e agora assista Poeira. E você aí de casa, dá pra pôr um dizer? Não. Agora só data. Ô, senhor Elércio, quanto tempo? E o menino? José tá aprendendo o ofício. Observe. E aprende, ó. Como é que tá o menino? José tá indo muito bem. Trabalhou bastante hoje. Deixa descansar. Como a memória. Como a memória. Deixa descansar. Deixa descansar. V Champions. Legenda Adriana Zanotto